Agora são cinco e quarenta, a gente acordou cinco e meia pra ver o sol nascendo em cima da montanha. Porque o André sempre fazia isso aqui e ele tá me levantando. E aí o cachorro também com gente. Olha a lua cheia lá. Bom dia pra quem é do dia com o primeiro raio de sol saindo. Olha, valeu a pena, a gente chegou aqui no primeiro raio de sol. Tá vendo ele lá? Vamos lá. Chegou a bichinha. Cheguei. Vamos lá ver aqui. Os primeiros raios de sol nesse mundo enorme. Gigante. Essa é a vista da casa onde a gente tá. Muito incrível. E agora, depois de subir a montanha pra ver o nascer do sol, a gente vai pra Brasília. Que o André toca lá hoje à noite. E agora, vamos para a festinha. Já estamos em Brasília. E amanhã voltamos para a Chapada. E é isso. Vamos lá! Tchau! 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 Vamos lá Verbezudo Chegamos de novo no paraíso E todos estão indo embora Porque acabou o feriado Mas pra gente não acabou, né? Não acaba não, não acaba não Nunca acaba E aí a gente acabou de comer na cidade E agora a gente tá voltando pra casa do mestre e do André Que é onde a gente tá ficando E a gente tem que voltar Pro sentido de Brasília, mas só um pouquinho E aqui é o bordel da cidade Que é uma nave espacial Porque aqui tem muitos Alienígenas Ai, ai, fazendo um vídeo Tô testando ela Tô dando probleminha Problema Oi Dá bom dia aqui Dá bom dia aqui Oi, gente, bom dia Hoje é um novo dia já A gente acordou bem cedo Não tão cedo pra subir a montanha Mas a gente acordou cedo Porque a gente vai lá na cachoeira Santa Bárbara hoje Ela é mais afastada Mas dizem as lendas de que é incrivelmente linda Então a gente vai lá conhecer Então a gente vai lá conhecer E é isso Embaralho de água A paz A gente deixou de ir pra Santa Bárbara, gente Porque é muito longe E porque tem que pagar várias coisas E hoje a gente já tem um compromisso à tarde Porque vamos fazer mapa humano com o mestre do André Então a gente achou melhor ficar aqui por perto A gente veio pra Loquinhas Que deve ser muito lindo também Loquinhas tem um complexo onde tem vários poços São oito ou nove E dá pra curtir também E aqui você tem que ser desapegado a roteiros Porque tudo pode mudar sempre Tudo deve mudar Onde tem que ser desapegado a roteiros Amém. Amém. A gente veio no Cravo e Café de novo. Cravo e Canela. Cravo e Canela. E olha... O hambúrguer é muito. Muito gostoso. O banho de abóbora com lentilha. E o dela de amor com flor. Hoje é dia a dia embora e eu não quero ir embora. E o André tá pulando o cordinho. Na chuva. E eu vou deitar aqui. E vou ficar vendo o paisagem. É, a gente vai pegar. É, esse azul aí é nosso? Não. Não, tava aí desde a festa esse azul. Alguém largou. Então, a gente tá indo embora agora. Hoje é terça-feira. Chegou a hora de movimentar os barcos de novo. Pra onde que a gente vai? Pra casa. Pra Filipina. Eba!